E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem vindos a Universo Truth Hunters, Nioh, bora nós, jogar um pouquinho É, eu gravei um vídeo, o último vídeo que eu gravei, você viu que no vídeo sumiu Não saiu a minha voz, né, não saiu, agora espero que dê tudo certo Acho que é o número 3 esse aqui, depois eu vejo Katana dupla, estou usando Tchau 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 Opa, tem alguns amuletos aqui Água na arma Vento Relâmpago Terra Tem mais aqui Então vamos nós, o nosso objetivo agora é abrir essa porta Já está fechada pelo outro lado E para isso temos que passar aqui, nesse vilarejo em chamas, né Que é bem complicado É complicado não, né, tem bastante inimigos, tem locais Tem uns inimigos, tem uns inimigos aí, tem que tomar muito cuidado Com eles E vamos, vamos desvendando aqui No vilarejo, né Ele já tem um O importante é que é chegar nos atalhos Tirou pra caramba Seja rápido, seja astuto, seja Nioh Tenho outra ali Tchau 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 Poderia até chamar, mas eu não vou chamar agora Tem um item lá Acho que é um item, um inimigo, não sei E aqui já tem um dos primeiros Vai vir pra cima da gente E a gente vai ter que dar conta dele Tira muita vida Ó Um Morreu os dois Acho que eu perdi os itens ali Porque os dois morreram na fogueira Não sei se ele vai voltar Se ele não voltar eu perdi Mas vamos lá Viu aí né B.O. Não sei se ele vai voltar Não sei se ele vai voltar Perdi mesmo Tem um cara ali em cima Chato pra caramba E tem outro cara aqui Então vou chamar ele Primeiro Esse cara aqui Que ele é mais forte Pode ser subir e pegar aquele cara lá Mas vamos ali Vamos na manha do gato Quero explorar bem Eu quero explorar bem a área Eu já estou com tempo Tô belezão Tem um codão ali atrás Então vamos explorar bem a área E vamos nessa Lembrando Agradecer meus inscritos Muito obrigado Por comentar Se inscrever Muito obrigado Galera Pessoal que está me conhecendo agora Meu trabalho Seja muito bem vindo E é isso aí Tem um item Um item aqui Aqui eu já peguei Pô Tá atirando pra caramba Putz Tem que ter pego ele de lá Tem que chegar pelo menos Num atalho Se caso acabar meus elixires Chegando num atalho Pelo menos Já dá pra gente voltar mais rápido Eu só tô com 3 Tem vários buracos aqui Eu vou ter que cair neles Pra vir pegar alguns itens Tem inimigos também Vamos Temos que tem alguns inimigos Olha lá Tira inimigo ali Ainda usei um sem querer Tem mais um Um inimigo ali Tira inimigo ali Tira inimigo ali Um Bausinho Muito bom O que é isso? 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 Ainda bem que eu tenho inimigo, ainda bem, mas eu acho que é ali para frente mesmo. Um e dois. Mais um item ali, aqui, aqui, você vai abrir o atalho lá, acho que tem mais um se eu não me engano. Para a gente ver, olha o Kodama ali, podia ficar aqui pertinho, vamos pegar ele? Agora ficou bom, hein? Vou passar aqui agora e voltar. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar ali por cima, podia até ir lá, né? Entrar ali na... Vou passar aqui. Vou dar mais uma olhadinha aqui por cima. Tem dois, três caras lá. Lá para frente. Vou descer aqui, mas... Deixa eu dar uma olhando aqui. Vamos lá. 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 Ah, caraca Bora pro santuário Certo Meio que um labirinto É meio Confuso um pouquinho Mas Nada assim, né Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Como aqui? Não. Tem mais alguns itens aqui, rapaz. A espada de... E a cara. E a cara. Escondidinho, né? Estou achando que não tinha mais nada. E a gente pega aquele item lá. Tem um cara aqui. O nosso objetivo é... Abrir o portão. E aí... E aí... E aí... E aí... Não abre por esse lado. E aí... 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 mas foi bom boa exploração o objetivo tranquilo aí ó passamos tudo esse é o objetivo abri essa porta da vó depois a gente vai lá naquele navio lá vai ter o chefe a gente vai lá mas o próximo vídeo beleza show de bola que jogam nossa bom dividir muito deixa eu dar uma subida no level acho que dá pra subir 2 800 a passo me fortalecer o que o meu peso troféu aprendiz samurai o fiozinho que não buga feliz em pegamos um troféu acho que ele é o 10 né a vida essência a força não olhar o tempo para preparar tem e tem várias coisas aí o custo o 5 o talismã do enfraquecimento que é muito bom o talismã do vento aquilo que eu abri lá né a fragilidade E aí o que eu tenho sete nove de sete podão né e e e e mais dois ainda a gente lá atrás não sei se está lá no começo se tá pra cá a gente vai achar os cordanas bônus bem isso de cordão e dá uma olhada aqui mais alguma coisa a minha lança tá 60 e está 108 tá melhor mas eu não via as prioridades né bônus lidando por familiaridade tá 6 o chingatana nada E aí 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 Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Hum... Ouro ganho. Sensor de armita. Eu quero sensor de codão. Apenas se vê. Hum... Hrita, né? Não é ermita. Hrita. Vamos lá. Uma calça... Acessórios... 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 Posso subir um prestígio também? Ah, que bom! Acessórios... 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 Oferenda... Vamos oferecer umas... As oferendas aqui... O arco... Eu já não vi, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ganhar uns elixirzinho... Vamos lá. O arco... Vamos lá. O arco... Eu vou pegar... E foi de anuita Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui ainda, dá para usar. Eu tenho aqui a destreza. Mas só falta o espírito. Deixa eu entrar aqui. Tem algumas coisas aqui. Vamos enxergar. Muita resistência veneno. Vamos lá. Legal. 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 Então é isso aí. Uma hora e pouquinho de vídeo. Beleza. Objetivo concluído. Muito bom. Muito obrigado. Você vai ficando por aí. Um abraço a todos. E fui. Nyo.